Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre. Gente, hoje eu vou estar mostrando uma casinha aqui. Foi ter um amigo meu, o Eduardo. Beleza, Eduardo? Beleza, meu povo. Tudo beleza com vocês aí? Pessoal, esse aqui é um grande amigo meu, Eduardo. Ele tem um canal também de... Sobre meu dia a dia na construção civil, né? Eu trago, assim, um pouco do que eu faço, né? Mostro pro pessoal o que eu faço dentro da obra, que eu sou pedreiro. E também mostro pro pessoal a evolução do meu terreno lá que eu comprei. A construção da casinha própria, né? Tipo assim, a realização do sonho. Então eu tô trazendo pro povo aí cada passo aí que tá sendo evolutivo, devagar, pra gente aí sair do aluguel o mais rápido possível. Isso aí, pessoal. E ele dá dicas bem legais, que nem aquele da parede, né? Aquela textura. Isso aí. Efeito madeira que eu faço, às vezes, com argamassa, né? Pode ser feito com efeito de pedra também, tudo na argamassa. Mas aí, por enquanto, no momento, o vídeo lá que tem sobre efeito, é só esse efeito madeira. E tem um porcelanatozinho líquido também, um vídeo que eu fiz sobre porcelanato líquido. Muito show. E se vocês quiserem passar lá no canal, pra poder conhecer o canal, nosso amigo Alexandre aí vai deixar na descrição aí. É só vocês clicar no link e dar um pulo lá pra conhecer. Com certeza. Pessoal, então eu peço pra vocês dar uma ajuda, que ele tá começando agora, né? E o início é muito difícil, quanto com a ajuda de vocês. Tá? Agora a gente vai tá mostrando essa casinha aqui, ó. E ali pra cima, pro lado aqui, tem outra que eu já vou mostrar pra vocês. Essa aqui é só umas ruínazinhas, né? Mas, mais pra frente ali, a gente vai mostrar outra. Gente, vamos indo que eu vou falando e... Pra não ficar muito longo. O Ita hoje não veio, porque... Quem me indicou essas casas foi ele, e eu tive que trazer ele, né? Então, de moto fica complicado. Agora eu vou virar a câmera aqui. E vou mostrar pra vocês. Vocês já aproveitem, já deixem o like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Que vocês não vão se arrepender. E aí Tchau, tchau. Aqui, pessoal. É bem dentro do mato, só que aqui tem um trilho. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Que sobe aqui. Eu não sei se é um caminho. Eu acho que é um caminho que dá acesso numa rua que tem ali pra cima. Tem até uma escadinha de pneu. Eu quero aproveitar também, gente. Mandar um abraço pra todas as crianças que acompanham o canal. Pra Maria Eduarda, que é a filha do Eduardo. Um abraço, Maria Eduarda. Um abraço, Maria Eduarda. Especial pra você e pra todas as crianças que acompanham o canal. Dá licença. Bom, aqui eu não vou perguntar se tem alguém aí, porque... Já vi que não tem, né? Rapaz, essa tá bem detonada, né? Tá, foi bem... Aparentemente, tá bem acertada. É. Aqui era a cozinha. Pessoal, não dá nem pra entrar direito. Aqui tá muito mato. Aqui tem um vidro, tem um para-brisa de carro. Aqui era a cozinha. Com certeza foi a casa da tragédia de 2011, né? Que olha o barranco aqui atrás, como é que tá encostando aqui na parede, ó. Ali tem um muro de pedra. Aí tem muito lixo. Isso aqui parece ser de máquina de lavar, né, Eduarda? É, aparentemente sim, né? Aquela... Só ficou a... A casca, né? De tanquinho. Rapaz, acho que a pessoa que morava aqui... Mexia com televisão. Porque, ó, como é que tem... É. Deixa eu ter foco, cuidado ali, ó. Bem detonada. É. Olha como que... Trincou, né? Faz episódio. Gente, eu vou mostrar aqui a paisagem, a vista pra vocês. E já vamos lá na outra casinha... Pra mostrar pra vocês. Gente, se alguém tiver alguma localização ou quiser falar alguma coisa comigo, pode me chamar no Instagram, que é arroba explorando desconhecido. É só mandar mensagem lá, que assim que eu visualizar, eu respondo vocês. Lá tem um helicóptero. A vista aqui é bonita, né? Muito bonita, né, cara? É... Esse é um ponto bem privilegiado, né? É. Quem morou aqui, né? Deveria desfrutar muito disso aqui. Verdade. Vamos lá então na outra casa? Vamos lá. Pessoal, agora eu vou dar uma pausa até chegar lá e já volto. Bom, pessoal. Chegamos aqui na outra. Subi esse trilhozinho aqui. Gente, essa aqui... Tem que ter um senhor que ele... Ele usa o quintal aqui pra fazer uma hortazinha. Aí ele autorizou a gente a estar filmando aqui. Rapaz pirambeira, por isso que é abandonado. Olha só. Aí tá o... Eduardo. Olha só. Ih, rapaz. Tá cheio de coisinha do cara aqui, ó. Aí, pessoal, a casa abandonada... Que não tá totalmente abandonada. Olha que bonitinho. Dois frangos. Pinto, né? Isso. Ele falou que guardava as coisas aqui, mas eu não... Deixa eu pegar minha lanterna. Pessoal, vou dar uma pausa aqui. Não, segura aqui. Tudo ao vivo. Vou pegar a lanterna aqui. Gente, já aproveita, se inscreve no canal. Deixa aquele like. Isso aí. Visita o amigo aí. Tá vendo, né, gente? Quem sabe faz ao vivo. Isso aí. Dá uma forcinha lá, gente. Eu conto com vocês pra... Pra tá ajudando o amigo também. Que essa trajetória é difícil. Obrigado. Eu que agradeço aí a você e aos telespectadores aí do YouTube aí. Quem puder lá dar uma força no canal lá. Se inscrever lá, né? Se for, no caso, um conteúdo que agrade também, né? É isso aí. Valeu. Obrigado aí, meu povo. Rapaz, eu entrei aqui. Eu esqueci até de pedir licença. Gente, é porque a gente já veio aqui. Então, eu já pedi da primeira vez. Mas eu nunca esqueço. Quando eu não falar no vídeo, é que eu já pedi fora do vídeo, tá? Ele tá usando aqui como depósito mesmo, né? Guardando. É. Ali tem uma portinha. Tá fechada. Não vou nem abrir. Pode ser alguma coisa que ele guarda ali, né? Eu pensei até a primeira vista que tava mais abandonado. Aqui um cômodozinho. Ali tem uma terra. É isso aí. Gente, eu vou agora na terceira casa. Eu falei que era só duas, né? Mas vou mostrar mais uma pra vocês. Pra complementar esse vídeo aqui. Tá bom? Vou mostrar aqui a vista. Um lugar bem alto, né? Bem alto aqui. Vamos lá na terceira. Olha quanto abacate. Bastante abacate. Quase todo meu vídeo tem abacate, pessoal. Olha que delícia. Muito bom na vitamina, né? Eu gosto muito. Vamos lá, então? Vamos lá. Deixa eu mostrar o artinho aqui. Aquele ali é um tomatezinho? Ou é, Giló? É tomate. É aquele tomate cereja, né? Ah, tá. Aquele verde ali? Ah, aqui lá não é. Esse é tomate da Índia. É o tomate de cereja, né? É. E esse aqui é uma pimentinha. Pimenta, né? Né? Bonita, né? Muito bom. Pessoal, vocês conhecem? Almeirão. Muito bom. Saião. E aipim. Bom, vamos lá na terceira casa. Essa já é um pouquinho mais longe, pessoal. Bom, pessoal. Essa aqui é a terceira casa que eu vou mostrar hoje, ó. Tá? E... Vou deixar a continuação que tem mais algumas construções ali pra frente. Lá, ó. Rapaz, o mato aqui tá alto, hein? Dá licença. Vamos olhar aqui embaixo. Com certeza tem moradores de rua aí. Olha só. Deixa eu pegar minha lanterna já de uma vez. Toda hora eu esqueço. Segura pra mim de novo. Pessoal, porque é longe um lugar do outro e eu esqueço. Aí já pega tudo ao vivo. Com certeza que mora de rua, né? Ah, provavelmente, né? Terusqueiro ali no chão. Valeu. Aqui é assim mesmo, pessoal. Mão na frente. Tudo bem... Bem simples. Bastante lixo, né? Tem uma garrafa de guaraná. Vamos lá em cima? Aqui, pessoal. Na beira da pista. Agora a gente vai... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Agora estranha esse abandono aqui, né? Que aqui não parece que aconteceu nada. É, sem a gente olhar, observar bem o barro aqui atrás, não tem tanta ingrimidade ali pra apresentar risco, né? É. E aparentemente a aluna não foi atratada. Verdade. É uma tragédia, né? É, a defesa civil deve ter falado que era a área de risco, né? Isso, exatamente. Só intermitou, né? Antes de acontecer o pior. Vamos lá em cima? Tem alguém aí? Rapaz, esse lugar é bem frequentado, hein? Tem alguém aí? Rapaz, como é que doideira, hein? Com certeza tem morador de rua que mora aqui. Olha como é que tem roupa. Roupa e muito lixo, né? Bastante lixo. Eu nunca entrei numa casa que tinha tanto lixo. A vista da janela. Boiteira, hein? Tem uma faca ali, ó. Ah, não. Desceu o barranco ali, a marca de onde tá o barro ali, ó. Como a construção é boa, ela aguentou. Rapaz, o cara que mora aqui, ele... Ele ganha marmitex. Lanche, né? Caixinha de lanche, marmitex, marmita, né? Quentinha. Tá? Tem? É, Lê. Tem um boneco. Eu acho que aqui é só isso, né? Parece mesmo, né? Será que não é, não? Não é, não. 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 Bom, pessoal. Agora a gente vai... Nas outras ali. Tá? Mas aí eu vou deixar... O próximo vídeo. Tá, pessoal? A gente vai... Mostrar... Aquelas lá agora, ó. Tá bom? Bom, Esse foi o vídeo de hoje. Quem puder fazer Uma visita aí pra ajudar o amigo. Vou ficar muito agradecido, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.